Sejam todos muito bem-vindos para a segunda parte aqui do nosso vídeo de análise da coleção básica 2021. Na primeira parte eu falei sobre as cartas brancas, azuis e pretas. E agora eu vou fazer a segunda parte falando sobre as vermelhas, verdas e multicoloridas. Por que eu estou falando assim? Não sei, porque eu sou um tremendo idiota. Falando em ser um tremendo idiota, eu estou aqui fazendo esse vídeo ao vivo na twitch.tv barra diário planinauta, tá? Isso aqui não é uma afronta ao YouTube. YouTube, eu te amo muito, mas a Twitch, né? A gente ama mais. Não percam se vocês quiserem acompanhar nossas lives aí, segunda, sexta, nove e meia da manhã até meia de meia e nove e meia da noite até meia noite e meia. Olha que coisa linda, eu não sei por que esse horário. Assim, obviamente eu sei por que esse horário, porque entre uma hora e nove horas da noite eu estou trabalhando. Então tem que ser esse horário, mas ficou bonito, tá ligado? Ficou casadinho. Enfim, sem mais delongas, vocês estão vendo o pessoal do chat aqui mandando o olá pra vocês, mandando beijo. Vocês estão vendo que a maioria dessas pessoas tem uma badzinha laranja? São os subs, a galera que contribui mensalmente com o canal aí, ajudando a gente a poder mudar o cenário. Vocês estão vendo que o cenário mudou, gente? O pessoal do YouTube, vocês estão vendo? Tá pintadinho de laranja preto, tem o nosso móvelzinho lá atrás. E eu vou botar ainda várias coisinhas bacanas ali, porque por conta desse apoio da galera do YouTube, a gente está conseguindo dar um upgrade muito legal aqui no nosso cenário, nossos equipamentos, etc e tal. Mas, sem mais delongas, vamos para a brincadeira, galera. É o seguinte, eu vou novamente. Eu analiso muitas cartas segundo a ótica do limitado, tá? Draft e selado, que são formatos que eu adoro jogar. E provavelmente que são os que eu mais vou jogar no começo da coleção. Só que, obviamente, quando eu vejo que tem uma carta que eu acho, acredito que tenha potencial para ver jogo tanto no Standard quanto no Commander, eu vou comentar sobre elas também, beleza? Começando no vermelho. Xamã do Chocalho de Guerra. Custo 4, 2, 2 no início do combate. Seu turno, você pode fazer com a criatura alvo, receba mais 2, mais 0. Até o final do turno, uma criatura interessante para o limitado, somente. Sabus dos Raios. Custo 3, 2, 2, ímpeto. Toda vez que ele ataca, outras criaturas que você controla, ela recebe mais 1, mais 0. Essa é uma criatura que eu acho muito legal para o limitado, que me parece que vai ter decks bem agressivos nesse draft. Só que eu estou sentindo um gostinho de essa cartinha ver jogo em T2, hein? Estou sentindo. Estou sentindo o cheiro. Se vocês concordam, escrevam aí para eu saber. Tem o Bruto do Poço dos Ossos. Custo 6, 4, 5 ameaçar. Quando ele entra em campo de batalha, a criatura alvo vai ser mais 4, mais 0 até o final do turno. Bem, bem criatura de draft, né? Bem bomba para draft. Provocador Petulante. Custo 5, 1 barra 1. Indestrutível, ok. Toda vez que ele sofre dano, ele causa a mesma quantidade de dano ao oponente-alvo. Paga 3, ele luta contra outra criatura alvo. Cara, esse é o tipo de carta groselha, interessantíssima para se tentar montar decks ao redor dela. Mas que eu, particularmente, com a minha visão limitada, eu não consigo enxergar essa carta sendo uma carta boa. Mas é uma carta, sem dúvida, muito interessante, na minha opinião. Ira Ardente. O reprint aí custa 3 instantânea. Outras criaturas que você controla recebem mais 2, mais 0 até o final do turno. Provavelmente uma carta que pode ver jogo aí sim no limitado, mas normalmente não vê jogo no construído. Chandra, coração de fogo, custo 5, lealdade 5. Bacana. Mais um dela. Descarte a sua mão, depois exile 3 cards de topo seu grimório. Até o fim do turno você pode jogar os cards desilados dessa maneira. Lembrando que tem cartas aí na coleção que você ganha bônus por conjurar elas sem ser da sua mão. Isso é uma coisa interessante. Outro mais um dela, porque óbvio que a Chandra tem que ser sempre mais um, mais um, né? Ela causa 2 pontos na qualquer alvo. É um choque, né? Paga 5, dá um choque. É, enfim. Procure o menos 9 dela, como se fosse a ult, né? A dela. Procure seu grimório e cemitério. Qualquer número de mágicas instantâneas é ou feitiços vermelhos. Exílios. Depois embaralhe seu grimório. Você pode conjurar os neste turno. Adicione 6 manas vermelhas. Cheira a combo isso, né, mano? Mas enfim, você vai precisar de 5 turnos pra fazer isso. É, cara. Eu particularmente não entendo o porquê da Wizards fazer tanto Planeswalker inútil, tá ligado? Eu entendo que do ponto de vista do jogador casual, talvez essa Chandra seja interessantíssima, saca? Mas... Do ponto de vista do construído, essa ult... Ah, não sei, cara. Talvez eu esteja falando do Brosélia. Mas é que eu acho que demora muito, tá ligado? Tipo, turno 10 pra você fazer essa carta. Talvez, tudo bem, você esteja jogando de controle. Talvez essa carta jogue muito e eu vai me ferrar no futuro. Mas enfim. Não é uma carta que eu gosto, tá ligado? Sinceramente. Falando em Chandra. Temos um incinerador de Chandra, custo 666. Custa X a menos pra ser conjurada, sendo X a quantidade total de dano que não seja de combate causada aos oponentes nesse turno. Atropelar. Toda vez que uma fonte que você controla causa dano que não seja de combate a um oponente, ele causa aquela quantidade de dano, a criatura Open Zalkeralvo, que aquele jogador controla. Eu acho uma carta bem bacana, né? Tipo, uma bomba, mas eu não sei se essa carta, ela é do coisinha especial da Chandra, se ela vem na coleção. Porque tem uns negócios aí em M21, né? Mas enfim. Eu acho que é legalzinha essa carta. Cão de magma de Chandra custa 2, 2, 2 ou o urso aí, né? Vira, ele causa de ponte dano ao jogador ou o Open Zalkeralvo. Bem ok pra uma carta comum no draft, no selado. Bem ok. E talvez decks de elementais ou decks de cachorro, quem sabe, né? Mas é aquela cartinha comum, básica, né? Flamídio de Chandra custa 2, 1, 3. Toda vez que uma fonte que você controla causa dano que não seja de combate a um oponente, ele recebe mais 1, mais 0 e ganha golpe duplo até o final do turno. Bem essa questão de ficar... dessa sinergia de causar dano direto, né? Bicho Bilhoteiro Chamativo custa 2, 2, 2. Joga com o topo do seu Grimório revelado. Você pode conjurar mais que esse Goblin no topo do seu Grimório. Enquanto o card do topo do seu Grimório for um card Goblin, ele terá todas as habilidades ativadas. Olha, isso aqui... Meus amigos, pra quem curte a tribo de Goblins, eu acho que vai amar essa carta. Pra ser bastante sincero. Eu, particularmente, tinha uma carta muito bacana. Não se sente que tem Goblins o suficiente pra ter um deck temático de Goblins no T2. Mas acredito que, por exemplo, no histórico do MTG Arena, acho que essa carta vai ver jogo e muita gente vai querer montar decks em volta dessa mecânica de Goblins por causa dela. Eu acho. E o Romper, mais um reprint aí. Feitiço custo 1. As criaturas que você controla ganham atropelado até o final do turno. Né. Modificação destrutiva. Custo 3. Se escolha 1, destrói o artefato alvo. Ou as criaturas sem voar não podem bloquear nesse turno. É uma carta, assim, interessante normalmente quando você tem uma carta de opção, assim, pra draft. Só que eu não sei, é... Enfim, não é o tipo de carta que eu gosto de colocar nos meus decks, tá ligado? E pra T2, como certeza você não vai ver jogo. Visão dupla. Custo 5. Encantamento. Toda vez que você conjurar sua primeira mágica instantânea ou feitiço, a cada turno, copie aquela mágica. Você pode escolher novos alvos para cópia. Interessante. Interessante. Muito interessante. Emancipação ígnea. Custo 6. 3 vermelhas. Encantamento. Se uma fonte que você controla for causar dano a uma permanente ou um jogador invadiza a causar dano, o triplo! O triplo! Caralho, que carta de cor. Isso aqui é coisa de comandeiro. Essa porra é coisa de comandeiro. Vocês vão jogar com esses comander aí? De monohead? Mono vermelho? Certeza que vocês vão querer botar essa bosta aqui no deck. Escalada Furiosa. Isso aqui é um reprint. Saiu há pouco tempo, inclusive, se eu não me engano, em Quaria não, em... Meu Deus! Teros Além da Morte. Teros Além da Morte. Custo 3. O encantamento que no início da sua tenta para o final, se você controlar uma criatura com poder, igual o Super Hero A4, exile o card topo de sua grimora. Você pode conjurar aquele card e até exilar outro card com ela. Eu gosto bastante disso aqui no limitado, principalmente para decks grandões, né? Ela cai muito bem, normalmente, nos arquétipos de RG monstros, né? RG cartas grandonas. Furor dos Mordidos. Custo 1, encantamento a hora, criatura reserva mais 2, mais 2 e ataca cada combate se tiver apta. Isso aqui é para você ser bastante agressivo, né? Normalmente, se você quiser, quer botar uma carta dessa num deck, é porque você quer realmente já atacar todo turno. Mas não é o tipo de carta que eu gosto, para ser bastante sincero. Gadrak. Flagel da Coroa. Custo 3. 5, 4 voar. Pera aí. Esse bicho tem que ter um drawback, né? Porque não é possível. Custo 3. 5, 4 voar. Ele não pode atacar, menos você contra ele 4 ou mais artefatos. Aí sim, fez todo sentido. No início da setapa final, crie uma ficha de tesouro para cada criatura que não seja ficha e tenha morrido nesse turno. Tá, ok. Não sei se vai ser uma carta que vai ver jogo, sinceramente. Mas, sem dúvida, é uma carta que muita gente vai querer montar decks de Groselhas com ela. Certeza. Piroma no Goblin. Custo 1, barra 1. Quando ele morre, você pode fazer quando ele causa 1 de dano a qualquer alvo. Essa é uma cartinha bem comum aí, ó. Falando sobre deck de Goblins, eu acho que vai rolar. Deckzinho agro, deckzinho chato de Goblinzinho. Quando morre, causa 1 de dano a qualquer alvo. Mano, eu acho que vai rolar deck de Goblin, hein? E vai com certeza rolar um deck agressivaço nesse draft, cara. Com certeza. Feitiçaria Goblin. Custo 4. Crie duas fichas de criatura vermelha e um barral. Tipo Goblin Mago com destreza. Meu Deus do céu. Goblin Mago com destreza. O que que esse maluco tá fazendo? O que que é isso aqui? O que que é esse desenho, velho? Que porra de desenho é esse? Alguém me explica isso? O que que tá acontecendo aqui, amigos? Não sei. Bufão da Destruição. Custo 5, 5, 5. Toda vez que eu sacrifico uma permanente, ele causa 1 de dano a qualquer alvo. Poderoso, poderoso Mas acho que ele é muito pesado Pra decks construídos Que tem vermelho, tá ligado? Não sei, não sei Custo 5, 5, 5 é uma bomba, né? Mas eu não sei No limitado Ele é bem ok, bem legalzinho Mas construído, não sei Imolador do Fogo Interior Custo 2, 2, 2, destreza, muito bom Custo 2, 2, 2, já é um corpo bem Apropriado para um deck É bem ok Sacrifique ele Ele causa dano igual ao próprio poder A criatura ou o previsual que era Olha que legal, hein? Caraca Se você bufa ele, né? Deixa ele grandão, sacrifica ele De repente ele é uma boa remoção Achei ele bem legal Acho que é uma ótima Inclusive uma ótima carta De curva 2, se tiver em deck de destreza Então melhor ainda, né? Dragão Averne É o Castigador Custo 7, 6, seja o A Paga 1, recebe mais É o Dragão de Shiva Reloaded, né? Tá ligado? É o Dragão de Shiva Reloaded Ok pra caramba Em limitado Mas não vê jogo Inconstruído Diabo Mutilador Custo 2, 2, 1 Atropelar Sacrifica contra a criatura Coloca o marcador mais um, mais um Aí você entra meio que numa Numa sinergia de sacrifício, né? Que aí fica legal Aí eu gosto Você tem coisas que você pode sacrificar pro bufão E aí o bufão Bufa Esse cara aqui Gosto, gosto sim Cão Igneo Custo 2, 1, 2 Paga 2, recebe mais 2, mais 0 Até o final de tudo É aquela criatura bem ok Tipo o que o pessoal chama de filler, né? Ele vai completar ali tua curva Se tu não tiver conseguido pegar Muitas cartas boas de curva 2 Mas não é nada demais É nada fantástico E saindo no construído Coitado Algure cinética Custo 4, estrelinha barra 4 Atropelar O poder dela é igual ao número de card mágica Estantando em feitiço em seu cemitério Quando ela entra em campo de batalha Descarta até 2 cards Depois compra aquela quantidade de cards Legal, cara Legal Isso aqui é muito bom pro limitado Esse negócio de repente tá fludado, sabe? Você baixa ela Descarta terreno Pra comprar carta Eu gosto desse tipo de carta Ogronac Custo 3, 4, 2 Conta história Filler de curva 3 também Pra limitado Diabos queimados de piche Meu Deus Custo 5, 3, 3 Quando ele morre Causa 3 dano a qualquer alvo Muito ok também essa carta Ela é pesada, né? Custo 5 Mas ela também não é o corpo também De se desprezar 1, 3, 3 E quando ela morrer Ela pode trocar bem Contra uma outra carta E causa 3 de dano a qualquer alvo Gosto Gosto dessa carta Vamos agora para o Santuário dos Picos Despedaçados Mais um Sacrário Lendário Custo 3 Você pode pagar 1 Descartar um card de terreno Ou de Sacrário Ele vai causar Expo 1 dano a criatura alvo Ou prender o alvo Sendo X o número de Sacrários Que você controla Já falei, né? Deck de Sacrário É deck meme Até que me provem o contrário Fogo Dracônico Escaldante Custo 2 Causa 3 dano a criatura alvo E o prender o alvo Se a criatura é o prender o alvo Que morreria Em vez disso exílio Isso aqui é reprint Ótima remoção Para o limitado E de vez em quando Chega a ver jogo No construído Quando você precisa Exilar coisas Do cemitério do oponente Choque Mais um Mais uma Stepple Padrão Então uma carta Que vai jogar Limitado Vai jogar T2 Vai jogar Choque é choque Não tem muito o que falar Abrasamento da alma Custo 3 Instantânea Causa 5 dano a criatura Ou prender o alvo Que ela permanente Perde em destrutiva Até o final do turno Muito boa a remoção Passível até De vez em jogo No construído Principalmente Sideboards Bizarro devora magia Esse aqui é um reprintzão Da massa Custo 3, 2, 2 Eu gostava dessa carta já Quando que ele foi lançado Foi em algumas Alguma das Ravnicas Se eu não me engano Eu já gostava dela Aquela jogava no deck De azul e vermelho De mágicas Já gostava dessa carta Acho que ele vai compor bem Aqui um deck De destreza Acho que ele vai compor Muito bem Mas como não viu O jogo antes Também vai continuar Não vendo o jogo No T2 Nem outro formato Construído Subira Caravaneira Tuzid Custo 3, 2, 3 Ímpeto Paga 1 Ouça a criatura alvo Com poder igual Ou inferior a 2 Não pode ser bloqueado Nesse turno Paga 2 Vira Descarta sua mão Até o final do turno Toda vez que uma criatura Que você controla Com poder igual Ou inferior a 2 Causar dano de combate No jogador Compre o card Calma aí Calma aí Custo 3, 2, 3 Ímpeto Outra criatura com poder Não pode ser bloqueada Olha Olha Ela tem muito texto Tem muito texto Isso quer dizer que ele é ruim? Não Não quer dizer que ele é ruim Tá Não sei Enfim Eu gosto dessa carta E eu acho Que ela tem potencial De ver jogo Fora do limitado Acho que no limitado Ela é uma carta boa E fora do limitado Eu também acho Que ela tem potencial De ver jogo Inclusive Sei lá mano Um brauzinho Pra ela Talvez Não sei Não sei Não sei Eu sou a pessoa que Eu manjo um pouco De todos os formatos Tá ligado? Eu não manjo muito de nada Mas manjo um pouco De todos os formatos Então Quando eu vejo uma carta Dificilmente eu vou falar Essa carta é um lixo Joga fora Queima Joga ela no fogo Do mármore Do inferno Não vou falar isso Porque normalmente Eu falo Caralho Essa carta é ruim Pra T2 Mas ela é boa No brau Ela é ruim no comando Mas ela é uma máquina No limitado Entendeu? Enfim Golpe certeiro Mais uma cartinha Reprintada aí Custo 2 Aqui a Troll Vem sair mais 3 Mais 0 Ganha iniciativa Ótima pros decks De destreza Ótima pros decks Que você quer ser Um pouco mais agressivo Também Eu imagino que vai ter Eu já tô enxergando Aqui os arquétipos Muito legais Pra você jogar Nesse Nesse Draft De M21 E eu acho Que diferente Dos dois últimos Dois últimas Coleções básicas Eu acho que Esse draft Eu vou Curtir muito Até porque Assim Eu tô vindo De Corea Que foi uma coleção Que eu hypei demais Mas que o draft Em si Pra mim Foi um desastre Sabe Eu não consegui mandar bem No draft De Corea Achei muito difícil Muito complexo Talvez o draft De M21 Venha dar Tomara Tomara Uma Uma contornada Nisso Meu Deus Hidrate-se Vou me hidratar Eles acabaram De resgatar Uma recompensa De pistola Ponte Que é Hidrate-se Eu vou me hidratar Muito obrigado Felipe Caraca Essa garrafa É muito boa Pra vocês terem uma ideia Eu botei essa garrafa De manhã aqui Eu não botei na geladeira Ela estava aqui Desde manhã E a água está geladinha Moleque Que garrafa térmica Maravilhosa Pessoal do Youtube É uma garrafa térmica Muito bonita É uma garrafa roxinha Né E funciona muito bem É muito boa Essa garrafa térmica Maravilhosa Então vamos lá Terror dos picos 5 custo 5 5,4 voar As criaturas Que seus oponentes Conjuram com o terror Dos picos Volta Volta tudo Terror dos picos Custo 5 5,4 voar As mágicas Que seus oponentes Conjuram com o terror Dos picos Como alvo Custam 3 pontos De vida adicionada Caraca Toda vez que outra criatura Que entra em campo de batalha Sobre seu controle Terror Qualquer alvo Dando Qualquer alvo Dando igual Poder Porra Porra Gostei Dessa carta Né Que ela é mítica Custa 5,4 voar Pra dar alvo nela Seu oponente Tem que pagar 3 de vida E toda vez que outra criatura Entra em campo de batalha Sobre seu controle Esse menino aí Causa Qualquer alvo Dando igual Nossa Nossa Gostei Gostei No limitado É uma bomba Tu abrir isso aí Mano Porra GG Dois passos Pra você ganhar Tudo Que você quiser Na sua vida Frição das possibilidades Mais um reprint Custo 2 Pra continuar Essa mágica Descarta um card Compra dois cards Mais uma carta Pra você ativar A destreza E ela vê Jogo em decks Muito específicos No T2 Ganança traiçoeira Custo 4 Você ganha o controle Da criatura alvo Até o final do turno Desvira aquela criatura Ela ganha ímpeto Adição em dois manas De uma cor A sua escolha A criatura alvo Pode atacar IOT Nesse turno O que que é IOT Mano O que que é IOT Alguém me explica Não tô entendendo Transmogrificar Custo 4 Exila a criatura alvo O controlador Daquela criatura Revela cartas Do topo do Grimório Até revelar O card de criatura Aquele jogador Coloca aquele card De campo de batalha E depois embaralha O restante do próprio Grimório Isso é uma faca De dois legumes Assim No limitado Isso é muito bom Porque normalmente Seu oponente Não vai ter 30 bombas Maravilhosas No deck Então Você vai dar Um transmogrificar No terror Dos picos dele E ele vai botar Um Um bizarro Devorabagia em campo Legal Fantagem Tá ligado Tipo Tirar um dragão Pra botar um bicho Desse É ótimo Agora tu vai dar Isso aqui No maluco Num commander Tá ligado Sei lá mano Vai tirar um bicho Cheio das habilidades E botar um bicho Bizarro Que tem trigger Quando entra Quando entra No campo De batalha Enfim Não sei Não gosto Não sei Não sei Não gosto Essa remoção Não sei Transformar Escória Caralho Que nome Foda de carta Custo 5 Causa 5 de dano Na criatura alvo Destrua todos Vamos equipar Caralho Voltamos A mirodinha Amigos Cote do martelo Olha aí Muito bom Muito bom Gostei dessa Embora acho que Não vai ser muito Efetivo No Isso aqui Eu acho que Isso aqui vai ser Muito Talvez Isso aqui Veja o jogo No pauper Eu não sei Como é que estão Os decks Pauper Hoje Com equipar Acho que Não tem mais Antigamente Tinha os decks Engraçados Mas acho que Antigamente Muito antigamente Enfim Não sei onde Que isso aqui Pode ser relevante Mas no T2 É uma boa remoção T2 não No limitado Ouro da torreta Mais um reprinte Cara Muito reprinte Recente Até porque A coleção básica É uma coleção de reprinte Mas enfim Eu gosto dele Ele é custo 4 4,3 alcance Quando ele é Em campo de batalha Se você controla Outra criatura Com poder igual Superior a 4 Ele causa 2 pontos De dano A cada oponente Eu gosto Soltar a fúria Custa 2 instantânea Duplique Poder da criatura Alva Até o final do turno Veja bem Ele não dá golpe duplo Ele duplica O poder Isso faz bastante Diferença O golpe duplo Você tem duas fases Você como tivesse Duas instâncias De combate Você vai bater O dano de iniciativa E depois Você vai bater O dano normal Esse aqui Você só duplica E bate o dano normal É uma carta interessante Lembrando Decs de Decs de Destreza Estão aí Então pode ser Que você consiga Jogar bastante Essa carta Por isso que talvez Ela seja incomum No draft Geyser Geyser Vulcânico X Vermelho Vermelho Causa Agora Vamos agora Vamos agora Para a parte Verde Galera Começando Com uma carta Que é um reprint Que causou Rebuliço Azusa Perdida Mas procurando Custo 3 1 barra 2 Você pode jogar Dois terrenos Adicionais Em cada um De seus turnos Essa aqui É uma carta Que joga muito É No modern Será que ela vai Encontrar Um deck Zinho Standard Para jogar Também Só Deus sabe É Vamos buscar Aí A resposta No futuro Mas eu acredito Que para um deck De limitado Ela seja Uma carta Bem ruim Para ser bastante Sincero Carvalho Punho Nodoso Custo 4 2 3 Toda vez Você compra Um card Ele recebe Mais 2 Mais 2 Então eu falo Muito forte Essa carta Se você conseguir Combinar O verde Com 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 Bastante magia De comprar Carta Ou com Sinergias De comprar Carta Cara Ganhar Mais 2 Mais 2 É muito Forte Boa Essa carta Quando tem Sinergia Quando não tem Ela é meio Bosta Custo 4 2 3 É meio Bosta Se bem Que não Não Mano Não Todo turno Ele vai ter Pelo menos Mais 2 Mais 2 Ele é uma Carta Que no primeiro turno Ele é 2 3 No segundo turno Que ele está em jogo Ele já é uma 4 5 Retira o que eu disse Essa carta é muito boa Pode botar ela No seu deck de verde Com certeza Espreitador do docel Custo 4 4 2 Precisa ser bloqueado Se estiver apto Quando ele morre Você ganha 1 ponto de vida Para cada criatura Que morreu Nesse turno Não gosto muito Essa carta Bocarra Sinistra Colossal Maravilhosa Fada Sensata Fada Sem defeitos É um dinossauro Com 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 aquele negócio De índio Olha lá Lindo 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 Maravilhosa Bocarra Custo 6 6 6 Atropelar Não tem o que dizer Boa noite Vraffo Seja muito bem-vindo Querido Para Commander Eu estou achando ela interessante Cara A coleção está bem interessante Para Commander Eu estou achando ela uma coleção Bem equilibrada Na real Eu estou achando ela bem melhor Do que as últimas coleções básicas Que saíram 2019 E 2020 Tem algumas coisas Interessantíssimas Para Commander Mas também tem coisas Interessantíssimas Para Pauper Para Para o T2 Eu estou gostando da coleção De verdade Cultivar Falando em Commander Olha isso Temple de Commander Cultivar É custo 3 Você procura Até 2 cards de terra No base do seu Grimório Reveles Coloca um deles em campo De batalha virada Outro na mão Depois embaralha Seu Grimório Olha como vem Os decks de ramp Aí Tiranodonte Adormentado Eu quase li Adormentado E aí eu parei Para pensar Cara Estou lendo errado Não Estou lendo certo Adormentado Custo 2 3 3 Defensor Enquanto você Colocar uma Controlar uma criatura Com poder igual Superior a 4 Ele pode atacar Como se não Tivesse defensor Claramente Aí temos mais um Mais um arquétipo De Big creatures De big monsters Ou seja Você vai querer Por exemplo O Espreitador É uma carta Que eu não gosto Mas se você Estiver jogando Um arquétipo De criaturas Com 4 ou mais De poder Ele é uma ótima Carta Para botar nesse deck Porque ele tem 4 De poder Gargarote Ancião Estou ligado no Gargarote Custo 566 Vigilância Alcança Atropelado Toda vez que atacar Escolinho Cara Essa carta é ridícula 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 É mais o tipo de Carta que eu não gosto De ver no limitado Porque aquela carta Que o seu oponente Vai fazer Você não vai ter Remoção para ela E ele vai ganhar o jogo Só por causa dela Tá ligado Tipo Você está jogando o jogo Bem Você está jogando direito Você montou um deck Super ok Super justo Super bem montado Sinérgico O teu oponente Montou um deck Meio merda Ele vai baixar Essa carta Você não vai comprar Sua remoção E ele vai te ganhar Com essa carta Então é um tipo De carta que eu não gosto Em draft Mas é uma carta Muito forte Que obviamente Quem tiver sorte Vai abrir Quem for igual a mim Não vai Já estou chorando Foda-se E que eu acho Que essa carta Vai ver jogo Inclusive Inconstruído Custo Custo não Tiago Soberana Felina Custo 3, 2, 3 Outro Felina Que você controla Recebe mais um Mais um Tem proteção Contra cães Olha aí Vamos ver uma guerra De cães e gatos No T2 Toda vez que um Ou mais Felina Que você controla Causada em dano De combate Ao jogador Destrua teu Artefato Enquantamento Muito boa Essa carta Gosto bastante Dela É Acho que Se você conseguir Montar um deck De gatinho Para o limitado Ela obviamente Vai ser uma carta Maravilhosa Mas não sei O quanto você Se você não abrir Ela no primeiro booster Vai valer a pena Você forçar Esse tipo de arquétipo Mas eu acho Que vai ter muita gente Querendo criar decks Nem que seja decks Groselhas De gatos Com essa cartinha Empático Feroz Mais uma Ótima adição Um reprint Trazendo de volta Essa cartinha Bem clássica Do Magic Custo 3 1 barra 1 Aí você fala Porra Tiago Carta bosta Mas quando ele entra Em campo de batalha Você pode procurar Em seu grimório Põe um card de criatura Com o custo de mana Convertido igual Superior a 6 Revelá-lo E colocar em sua mão E depois embaralhar Você vai buscar A bomba do deck Né mano Então É interessante Renascimento fúngico Custo 3 Devolva um card Permanente alvo De seu cemitério Para sua mão Se uma criatura Morreu nesse turno Crie duas fichas De criatura verde Um barra 1 Tipo saprófita É aquela carta Que o seu oponente Detesta né Tipo Ele acabou de fazer Ele acabou de tipo Dar um top deck Na remoção Para matar o teu Gargarote Tá ligado Na verdade vai ser Ao contrário né Você Tá lá sofrendo Por gargarote Deu top deck Remoção no gargarote Aí o maluco fala Beleza Devolve o card Permanente alvo De seu cemitério Para minha mão E se uma criatura Morreu nesse turno Crie duas fichas De saprófita Você vai levantar Vai xingar Toda a geração Da Do seu oponente E vai fechar Uma arena E não querer jogar Nunca mais Garruc Liberto Custo 4 4 de lealdade Por que Por que Que eu acho Que o Garruc Vai ser o melhor Card De Planeswalker Monocolor né Deixa eu Deixa eu só Pensar aqui Vamos lá Até uma criatura Alves Mais 3 Mais 3 E ganha Atropelar Até o final Do turno Mais 3 Mais 3 Atropelar Até o final Do turno Ok Menos 2 Crie uma ficha De criatura verde 3 Barra 3 Do tipo besta Depois seu oponente Controlar mais criaturas Que você Coloca o marcador De lealdade Em Garruc Só pode ser sacanagem Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Menos 7 Você recebe O emblema com No início Do seu tapa final Você pode procurar Um card de criatura Em seu grimório Colocá-la em campo De batu Caralho Como eu odeio Mano Como eu odeio O Garruc Caralho Como eu odeio Todas as outras Cartas Todas as outras Cartas de prênis Walker Monocolor Dessa coleção Elas sofrem Pra lutar Elas não tem É Não tem É Lealdade Assim Habilidades Tão relevante Tão forte Que você pensa assim De cara Nossa que carta forte Aí vem o Garruc Mais um Dá mais 3 Mais 3 Atropelar O menos 2 Bota uma besta 3-3 Se você controlar Menos criaturas Ele bota o marcador Ou seja É como se fosse Menos 1 só E o menos 7 Você ganha o jogo Tá ligado Tipo Meu Deus 4, 5, 6, 7 É É assim Sinceramente E você faz ele Em 4 turnos Adivente dos outros Que você precisa de 5 turnos Pra lutar Você luta ele em 4 Eu odeio o Garruc Ponto Acabou Se vocês gostam do Garruc Eu odeio vocês Escorneador de Garruc Também odeio Tem Garruc no nome Eu odeio Custo 5, 7, 3 Conta história Anunciador de Garruc Esse eu acho que ele não vem No coisa normal Dos boosters Mas de qualquer forma Ele é o custo 3, 4, 3 Tem resistência Magia preta Toda vez que ele causar dano de combate A um jogador Ou Planezolk Olha aquela quantidade de cards Do topo do Grimório Você pode revelar um card de criatura Ou De Planezolk Garruc É Provavelmente isso aqui É do deck de Garruc Levante de Garruc Caralho É tudo de Garruc agora Tudo do Garruc Legal Garruc voltou E escreveu o nome dele Em todas as cartas Custo 3 Encantamento Quando entra em campo de batalha Se você controlar uma criatura Com poder igual ao superior A 4 Compre o card As criaturas que você controla Tem a atropelar Toda vez que a criatura Com poder igual ao superior A 4 Que está em campo de batalha Compre o card Caralho Eu odeio o Garruc Na moral Eu odeio o Garruc Essa carta me parece Uma carta muito boa Para Para limitado Nesse 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 arquétipo De Big Monsters Mas eu acho que Tem uma cartinha Eu não sei Mas eu acho que tem cara De que pode ver jogo No No construído Mas não em decks Tears De metagame Tá ligado Acho que mais decks De roguizões Sábio Nodoso Custo 5,4,4 Alcance Contanto que você tenha Comprado 2 ou mais cartas Em turno Ele recebe mais 0 Mais 2 E tem vigilância É Ok Custo 5,4,4 Alcance Por si só já é bom Essa segunda habilidade dele É Whatever Mas enfim Eu acho que é uma carta Bem ok Principalmente para o verde Que não é bom Em bloquear criaturas Com voar E A gente sabe que Nesse Nessa coleção Vai ter um arquétipo De voadores Muito forte Então você vai precisar Se defender de alguma forma Intervenção heróica Aquela cartinha Que o Thiago Passou alguns meses atrás Por 50 conto Agora está voltando Para o T2 Para a alegria Da garotada Que queria botar Ela no deck De commander Mano Custo 2 instantâneas Permanente Que você controla Ganha resistência Mais linda Destrutiva Final do turno As permanentes Ótima carta Joga no limitado Joga no T2 Joga no commander Joga no brau Joga na mega sena Joga no uno Joga no Mano Mano Joga tudo 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 Eu passei Você não passou Tiago Aí deu azar Vantagem da caçadora Custo 4 Feitiço Coloca o marcador Mais um Mais um Na criatura Alvo que você controla Em seguida Aquela criatura Causa uma coisa De dano igual Ao próprio poder A criatura Alvo que você Não controla Aquela emoção Padrão do verde Que provavelmente Se você estiver jogando De verde No seu limitado Você vai Colocar ela no deck Surto revigorante Custo 3 Coloca o marcador Mais um Mais um Na criatura Alvo que você controla Em seguida Dobre o número De marcadores Mais um Mais um Cara instantânea Ótima Achei uma ótima Carta por ser Instantânea Se fosse feitiço Eu ia achar bem Mais ou menos Mas por ser instantânea Eu gostei da carta E eu acho que ela Entra aí na sinergia Dos decks De botar marcador Enfim Custo 2,1,2 Toda vez que você Comprar o seu segundo card A cada turno Cria uma ficha De criatura verde 2,2 Tipo felino Gosto Vermelho Vermelho e verde De comprar carta Será? Vermelho e azul Verde e azul Não sei Custo paga 6 Até o final do turno As criaturas que você controla Tem poder e resistência básica X,X No X número de cartas Não Engraçada essa carta No verde Né cara Ela traz aí uma Tipo normalmente Você vê esses arquétipos De comprar carta Muito no azul e vermelho Aí o verde Traz esse tipo de De sinergia E aí você começa a pensar Em outras Composições Né tipo Verde e vermelho Verde e azul Que são normalmente As cores que compram cartas Né Enfim A vida continua Você ganha 4 pontos de vida Se uma criatura morreu Nesse turno Ao invés disso Você ganha 8 Eu acho que essa carta Uma bosta Me desculpe Mas a vida continua Visionário de Lanoar Custa 3,2,2 Quando ele entra no campo de batalha Compra um card A gente se dá uma banda Verde Cara Ele é a mistura do elfo de Lanoar Com Visionário élfico Que faz Os dois fazem a mesma coisa Um custa 2 Um custa 1 Tá ligado Maravilhoso Essa carta é maravilhosa Visionário de Lanoar Ele é simplesmente Um mashup De duas cartas Tá ligado Eles tiveram filho Exatamente Eu acho que essa carta É bem boa Pro limitado Principalmente esses decks Aqui de monstrão De criatura grande Você faz ele na 3 Compre uma carta Na 4 Você já faz um Bicho desse aqui Tá ligado Enfim Eu gosto dessa carta Caralho Esse aí é aquele meme Do Dinofauro Tá ligado É o Dilofofauro Tufão Turrão Dilofofauro Turrão Custa 4 2 2 Toque mortífero Toda vez que ele ataca Se você controlar uma criatura Com poder Igual o superior 4 Ganha mais 2 E vai ter o final do todo Mesma coisa Aquele padrãozão De deck De poder 4 ou mais É a beira do pórtico Mais um reprint Defensor Você pode pagar 2 E virar Sacrifica uma criatura Com um defensor E compra uma carta Não gosto Bichano Brioso Essa arte Linda demais Custa 3, 2, 1 Quando dentro do campo de batalha Coloca o marcador Mais um, mais um Na criatura que você controla Cada criatura que você controla Com o marcador Mais um, mais um Tem atropelar Essa é uma carta Que eu acho interessante Tanto pra deck Que é de marcador Contra pra um deck Que não é de marcador Por exemplo Você quer jogar com esse deck De criaturas de 4 ou mais de poder Às vezes você tem uma criatura Com 3 de ataque Vamos ver um exemplo Bom aqui Você tem um Tirando Dalt Adormecido Olha aqui Enquanto você controla Uma criatura com poder Igual ao superior A 4 ele pode atacar Então cara Você bota esse bicho Na 2 E esse bicho Na 3 Você já viu O Stonks Vindo Tá ligado? O bicho vira 4 a 4 Ataque E tem atropelar Mano 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 Que curva Que curva Força primal Custo x e uma verde A criatura recebe Mais x e mais x Depois ela luta Contra uma criatura Que você não controla Dá pra entender Que isso é um feitiço Entendeu? Porque porra Ela faz a criatura lutar Então você deixa Sua criatura porradona Você dá uma remoção E ainda ataca Com a sua criatura porradona Mas é uma rara né Eu não vejo essa carta Muito com cara de rara Mas tudo bem Dread Kirion Custo 2 ou 1 Toda vez que você conjurar Uma mágica branca Azul, preto ou vermelho É caralho Ou seja Five color foda-se É o nome dessa carta Toda vez que você conjurar Qualquer mágica Que não seja verde Você bota o marcador nela Ok Achei legal Ardio do patrulheiro Custo 1 Creatural Se controla Ganha mais 1 Resistência magenta Muito bom isso aqui Muito bom Isso aqui Comum Não sei Tem alguma coisa no palper Que faça alguma coisa Parecida com isso? Eu não sei Mas se não tiver Eu acho que essa carta Vai ver jogo no palper hein Não tenho certeza Mas acho que vai Mas isso aqui No limitado É maravilhoso Talvez veja jogo no T2 Não sei Retorno à natureza Padrãozão Aquele sideboard padrão Custo 2 Mais instantânea Destrói o artefato alvo Encantamento alvo Ou exilu um carro de cemitério É padrão Isso aqui você tem que ter no sideboard De qualquer deck limitado Que você esteja jogando Com o verde Encontrar dificuldades É uma carta instantânea também De custo 1 O oponente alvo Sacrifica uma criatura Com o voar Isso aqui É aquele tipo de Remoção bosta Do verde Mas que pode te ajudar Bastante Já que você não tem muito Como lidar com criaturas Com o voar Do verde Digo remoção bosta Porque quando você dá A opção do oponente escolher Às vezes ele está com 4-4 voar E 1-1 voar Ele vai escolher o que? 4-4 Não Vai escolher 1-1 E aí você mamou Esmagador Dente de sabre Custa o 4-3-3 Isso está para o final Se uma criatura morrer Nesse turno Coloca o marcador E desvire O caraca Aí ó Tô gostando Tô gostando Santuário da colheita Frutífera O Sacrário lendário De custo 3 No início Sua etapa principal Pré-combate Adicione x-manas De uma cor A sua escolha Sendo x O número de Sacrários Que você controla Meme Lodo Necrófago Que reprinte Maravilhoso Que reprinte Maravilhoso Eu não sei porquê Mas essa coleção Ela me tá trazendo Uma nostalgia Lá da coleção básica 2010 Não sei se vocês lembram Não sei se vocês jogavam Naquela época Mas essa coleção Eu não sei se é 2010 Ou 2011 Mas essa coleção Está me trazendo Uma nostalgia Gigante De M10 Cara Gigante Tá Basicamente Pra quem não conhece O Lodo Necrófago É custo 2 2, 2, 2 Paga 1 Exila o card De um cemitério Se era um card De criatura Coloca o marcador Mais um Mais um Ele ganha o ponto de vida Tem sinergia de marcadores É maravilhoso Pro T2 Pra exilar os gatos E outras coisas Do cemitério Do oponente Tem Maravilhoso também Pro próprio limitado Se você pega um deck De azul e preto Por exemplo De usar recurso De cemitério Cara Tu acaba Com a estratégia Do oponente Com essa carta Então assim Lodo do Necrófago É maravilhoso Em todos Em todos os panoramas Amigos Nota 10 de 10 Treinamento Treinamento 7 Sano Custo 2 Encantar a criatura Que você controla Quando eu entro Compre o card E criatura ganha Mais um Mais um Atropelar Adoro Um reprint De Teros Gosto muito De colocar Esses meus Baralhos E sempre que eu Puder botar Em algum deck Eu vou botar Porque essa carta Ela se repõe Dá mais um Mais um Dá a evasão De atropelar Adoro essa carta É um dos poucos Encantamentos A hora que eu Pago o pau Eu falo que Sim Esse é um Encantamento Que eu Boto no meu deck Tranquilamente Atirador de céu aberto Custo 1 2 Alcance Paga 3 Causa um dano A criatura Alvo com voar Essa carta é escrota Essa carta é escrota Porque eu Acho que ela não vai ver Jogo do T2 Tá ligado Mas é uma carta Muito chata Pra quem vai jogar De deck De voar É uma carta Muito chata Pra se ver Pela frente Outra carta Muito chata Pra se ver Pela frente É Tecedora de Ardins Custo 2 1 3 Alcance Toda vez que ela Bloqueia uma criatura Com valga Mais 2 Mais 0 Mano Ela vira um bicho 3-3 Bloqueando o seu bicho Com voar Tá aqui ó Tá aqui ó E aí Vemos pra última Custo 3 1 4 Alcança Existência Imagina Lembra que eu falei Que o verde Tem os seus problemas Em lidar com voar Então Aí tem um pack De comum Em comum E rara Pra você Tá Pack Do Da aranha Pack Do alcancinho Pra você Poder jogar Com seu deck Verde Contra decks Com criaturas Com voar Tá aí Toda vez que ela Sofre dano Você ganha um ponto de vida E cria uma ficha Meu Deus do céu 1-4 Aí tu faz aquela Aquela ficha 2-2 voar 1-2 voar 1-1 voar É amigos Vai ser difícil Jogar contra deck Verde Nesse limitado Vai ser muito difícil Bronto Donde Destruidor Carta que tá sendo Reprintada Em todas As coleções Desde Dixalan Até Hoje Ela não falhou Nenhuma vez Inclusive Apareceu Deve ter O primo Dele lá Em Terus O primo Dele lá Tem dinossauro Em todos os planos Agora Tá ligado Tô zoando Eu sei que não foi Reprintado em todas As coleções Mas caralho Tem tanta Tanto Brotodote Destruidor No T2 Ultimamente Que enfim É uma ótima carta Por si só O corpo dele É maravilhoso Custo 3 3,4 E ele ainda Dá um ótimo Rate Contra artefatos Encantamentos 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 Enfim Crescimento Titânico Aquela carta Que é difícil De ver jogo Até no limitado Crescimento Titânico Não é nenhum Growth 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 Giant Growth Então Assim Difícil Difícil Rastrear Custo 2 Feitiço Use evidência 3 Depois revele o card Do topo do seu grimório Se for um card De criatura Ou terreno Compre um card Caralho Olha o verde Olha o verde Printando Carta Do azul Gostei Eu gosto De essa carta Eu gosto De essa carta E ela pode Dar sinergia Com várias Outras cartas Aqui do verde Né Ok Fareja Trufas Custo 3 2 2 2 Quando ele entra Com o privado Ele escolheu 1 Coloca o marcador Mais um Mais um Nele Ou você ganha 4 pontos de vidas Bem ok Essa carta Ela pode ser Um custo 3 3 3 3 Ou Se você estiver Jogando contra Aqueles decks Muito agressivos Cara Você ganhar 4 pontos de vida É um saco Tá ligado O teu apanço Tá lá Mano O maluco Tá com 5 de vida Eu vou matar ele agora Eu vou matar ele agora Aí tu vai fazer Esse bicho Ganhar 4 de vida Tá ligado Tipo Mano Mas é É muito delimitada Essa carta né Guardião das matas É o custo 6 5 7 Vigilância E Toda vez que ele se torna Alvo de uma mais Com habilidade Que um oponente Controu Você pode comprar 2 cards 2 cards Ok Wizard Se você tá indo Longe demais Com o verde Cara Caraca mano Eu odeio o verde Flagial da mata Selvagem X e uma verde 0 Entre o campo de batalha Com X marcadores Mais um Mais um Toda vez que um Ou mais marcadores Mais um Mais um São colocadas Outra criatura Que você controla Que não seja Hidra Nossa Velho 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 Cara Eu tô Assim Sinceramente Eu tô assim Bem animado Pelo que eu vi Até agora De Monocolor Em relação A arquétipos Eu acho Que o verde Tá muito Forte Só que eu não Não teve nenhuma Cor até agora Que eu falei Que eu achei Que a cor É muito fraca Tá ligado Eu acho Que o verde Tá muito Forte Muito interessante E eu acho Que vai ser Uma das cores Mais poderosas Você vai sempre Querer ter o verde Com alguma outra coisa Cara É aquilo Se você não Tiver jogando de verde Se prepara Pra ter muita Remoção no seu deck Muita remoção No seu deck Porque vai ser Chato Tá ligado Vai ser Bastante Chato Bem Acabamos As monocolors Vamos agora Pras multicoloridas E como eu falo Galera Multicolorida Elas são Muito importantes Pra gente Poder ler Os arquétipos Da coleção E a gente Vai entender Isso agora Mestre Dos Sabujos Vamos lá Vamos agora Para as multicoloridas Pessoal Vamos lá Mestre Dois Sabujos Alpino Vermelho E branco 2 barra 2 Quando Entra em campo De batalha Você pode Procurar em seu Grimório Por um card Com nome Cão de guarda Alpino E um Car... Car... Tá Ok Eu acho Que essa Carta Ah sim Sim Ok Essa carta Essa carta É sim Do... Do... Do T2 Normal É porque Por um momento Eu lembrei Que eu vi Essa carta Sendo Uma carta De promoção De alguma Coisa Mas... Mas eu Não lembrei Agora Mas agora Lembrei Não lembrei Mas agora Lembrei É... Toda vez Que ele ataca Recebe mais Tinha mais Então ao final 200x O número De outras criaturas Atacantes Cara Então Vocês veem Que tem o Arquétipo De vermelho E branco De Agressivo Esse é o tipo De carta Que você vai Querer no deck Só que você tem O Mentora Do Conclave Custo 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 Tá vendo como é que você consegue estudar os arquétipos da coleção através de coloridas? Sobrecarga experimental. Custo 2, vermelho e azul. Crie uma ficha de criatura vermelha e azul, xx do tipo de bizarro, sendo x o número de card de mágica instantânea e o feitiço do cemitério. Depois você pode devolver um card de mágica instantânea ou feitiço do cemitério pra sua mão. Exila o sobrecarga. Ou seja, vermelho e azul, spells. UR, spells. São arquétipos bem padrões, né, delimitados. Aristocrata indulgente. Custo 3, 1 barra 4. Ela é um qualquer, um branco e um preto. Voar vínculo com a vida. No início do setor pra final, se você ganhou 3 ou mais pontos de vida esse turno, cada opoente perde 3. O BW, ganhar vida. E aqui, galera, é legal porque normalmente você ganhar vida no limitado não vai te fazer ganhar jogo. Mas quando você tem cartas que quando você ganha vida o opoente perde vida, aí é uma sinergia, ó, chuchu, beleza, entendeu? Vingador fólio. Custo 4, 4, 3. Verde e vermelho. 4, 3. GR, monstros. Vira adicionar uma verde pra cada criatura que você encontrar o poder igual ao superior a 4. Ou pagar 8. Ele causa dano igual ao poder, igual ao próprio poder ao jogador ou planejador. Cara, é uma máquina, é sério. O GR, monstros, tá muito absurdo. Tá muito absurdo, muito absurdo. E você nem precisa botar vermelho, só teve os bichos verdes. Coatul. Coatul. Porra, esse bagulho tá em inglês ou em português? Coatul. Existe um bicho chamado Coatul em português? Coate? Coatli? Enfim. Das escamas sábias. Custo 3, um qualquer, um verde e um azul. Toda vez que você comprar o card, coloca o marcador mais um, mais um e quatro. Aí, é aquela parada. Você pode fazer os splashes. Você pode vender azul e verde, marcadores. Verde e branco, marcadores. Ou verde e branco, splash pra azul, marcadores. Niambe, estimada oradora. Custo 2. Moleque, olha isso. O Mano Clérig. O Orf ficou atrás do M21, moleque. Na moral. Tá de parabéns. 2 barra 1, lampejo. Quando ele entra em campo de batalha, você pode devolver outra criatura alva que você controlar para a mão do seu dono. Se fizer isso, você ganha uma quantidade de ponto de vida igual o curso de mana convertido naquela criatura. Olha, é legal pra proteger as criaturas, né? Paga 3, vira, descarte o card delador e compre 2 cards. Caralho. É interessante, embora não me hype pro limitado. Agora, pra Commander, pra Brawl, pra Construído, eu acho bem interessante essa carta. Mas não me hype pra limitado. Suturadora Obsessiva. 3, 0, 3, azul e preto. Compre um card, descarte um card. Paga 4, vira, sacrifica ela. Devolva o card criatura alva do seu cemitério para o campo de batalha. Olha o Realmente Vindo. Lembra lá que eu falei? Você pode botar aqui no turno 4, um bicho 7, 7 na mesa, meus amigos. A não ser que o oponente tenha um use e exilie o bicho, com certeza o oponente vai ter, né? Rada, coração de Keldy. Olha aí a Rada voltando aí, né? As coleções de Magic. Custo 3, 3 barra 3. Enquanto for seu turno, Rada terá iniciativa. Bacana. Você pode olhar o cartão do topo do seu Grimório a qualquer momento. E pode jogar terrenos do topo do seu Grimório. Porra, muito bacana. Vermelho e verde. Putz, que pariu, velho, Wizard. Me ajuda a balancear os bagulhos, Wizard. Balanceia os bagulhos. Paga 6, ela recebe mais chimas até o final do turno. Você é do X número de terrenos que você controla. Legal, você paga pelo menos 6. Meu Deus do céu, ok. Ok. Obviamente, se você abrir uma Rada, você vai jogar com uma Rada no seu limitado, no seu draft, no seu selado. Santuário de tudo. Custa uma de cada cor. Encantamento, Lendário e Sacrário. No início de sua manutenção, você pode procurar por um carto de Sacrário de seu Grimório. Ou cemitério e colocar em campo de batalha. Se procurar seu Grimório, assim como é uma maneira de embaralho. Se uma habilidade de outro Sacrário que você controla for desencadeada, enquanto você controla 6 ou mais Sacrários, aquela habilidade é desencadeada uma vida adicional. Mais uma vez, como os Sacrários são lendários, eu acredito que pra você fazer um deck T2 de Sacrário, você não vai conseguir. Mas você vai conseguir fazer decks de histórico. e decks meio memes em outros formatos, porque você tem Sacrários de Kamigawa também, né? Na verdade, os Sacrários de histórico são os Sacrários de Kamigawa que foram colocados no histórico, né? Enfim, deck meme, cara. Deck meme pode ser divertido, mas eu acho que você não vai ver um deck de Sacrário ser campeão do Pro Tour. Se for, pode cobrar, pode cobrar. Assassino das Lâminas Gêmeas. Custo 5,54, preto e verde. Eu tenho daltonismo, sei lá, de figurinha do Magic. Não é possível. Preto e verde. No início da seta pra final, se uma criatura morrer nesse turno, compre um card. Bem ok também essa carta. Bem legal. Tem essa mecânica de... Essa sinergia, né? De... De... Talvez sacrifício ou de morrer. Saca? Enfim. E por último, mas não menos importante, Observador das Esferas. Custo 2, 2, 2 voar. E qual é a cor? Sim, azul e branco. As mágicas de criatura com o Voar que você conjura custam 1 a menos pra serem conjuradas. Toda vez que outra criatura com o Voar entra no campo de batalha sob seu controle, ele recebe mais ou menos até o final do turno. Eu acho que essa... Que o... O RG Monstros e o W Flyers vão ser os dois melhores arquétipos do Limitado. Isso dizendo assim, só vendo esses previews, tá galera? É... E eu acredito muito que vai rolar aí um Azorius Flyers no T2, principalmente quando a gente tiver aí uma rotação. Talvez esse deck fique um pouquinho melhor, né? Por conta de alguns outros arquétipos morrerem. É... De curva 2, na minha opinião. E aí vamos pras incolores, começando com nada mais, nada menos. A gente só tem um, né? Começando e terminando. Com o Huguinho, o Dragão Espírito. Não tem muito o que falar dessa carta. Se você joga Magic há um tempinho, você sabe o quanto o Huguinho é uma carta ícone aí, né? A ícone cair do jogo, custa oito, sete de lealdade, uma... Isso é um Planeswalker, entendam. Isso é um Planeswalker. Você precisa de três turnos pra ultar ele. Primeiro turno você dá três de dana a qualquer alvo. Segundo turno, três de dana a qualquer alvo. No terceiro turno você ulta ele. E é ridículo. Isso é um ult, tá ligado? Você ganha sete de vida, compra sete cartas, coloca sete cartas de permanente em sua mão em campo de batalha. Isso é ridículo. E, na pior das hipóteses, você usa o menos X, que exila cada permanente com o custo de banda convertida igual ou inferior a X, que seja colorida. Não tem o que dizer, né, cara? Não tem o que dizer dessa carta absurda, absurda. Que está de volta ao T2 aí, desde Destino Reescrito, se eu não me engano, a última vez que ela foi lançada. Eu não sei se foi a última e a primeira, na real, né? Pelo menos no T2 foi a última vez que ela foi lançada. Eu não sei se foi a primeira vez que ela foi lançada. Vocês podem mandar aqui mensagem pra me ajudar. Vamos para os artefatos pra fechar aí esse preview. Começando com o Planetário Cromático, custo sete. Artefato Lendário. Você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor. Adicione 5 manas em colores. Paga 5, vira. Compre um card pra cada cor entre as permanentes que você controla. Commander? Commander, com certeza. Replicador de Cromo. Custo 5,4,4. Quando entra em campo de batalha, se você encontrar duas ou mais permanentes de nome idêntico, que não sejam terrenos nem fichas, Cria uma ficha de criatura e artefato em color 4,4 do tipo Constructo. Interessante pro limitado. Se você conseguir fazer a ativação dela. Ainda assim, custa 5,4,4. Pra que ele der aquela GR Monstros, talvez seja boa de qualquer jeito. Golem do Epitáfio. Custo 5,3,5. Coloque o cardeal do cemitério no fundo do seu Grimório. Tá, ok. Pra esses decks de milar, talvez seja interessante. Sentinela Esquecida. Custo 4,4,3. Entre em campo de batalha virado. Não é legal essa questão dele entrar em campo de batalha virado, mas ele é um custo 4,4 de poder, o que quer dizer que vai ativar lá várias outras sinergias dos GR Monstros, tá? Tomo da Mente Labiríntica. Custo 2, artefato. Vira e coloca o marcador de página em tomo. Use Vida em C1. Paga 2, coloca o marcador de página em tomo. Compre o card. Quando houver 4 ou mais marcadores de página em tomo, exílio. Se fizer isso, você ganha 4 de vida. Eu sinceramente achei bem sem graça essa carta. Pra ser bastante sincero com vocês. Meteorito. Custo 5 quando entra em campo de batalha e causa 2 de ponta a qualquer dano. A qualquer dano. 2 de dano a qualquer alvo. Vire a Islau Humana de qualquer cor. Aí, quem vai fazer 5 Colors aí, Meteorito é uma carta obrigatória no deck de 5 Colors, tá? Mir de prata, Paladio. Mais uma criatura muito boa pra ramps. Olha isso. Custo 3, 2, 2. Vira adicionar 2 em colores, tá? Talvez não ajude muito se você tiver precisando de mana colorida. Mas pra fazer o Uguinho aqui, ó. Custo 8. Fazer ele dar 6. O Mir do Paladio vai te ajudar bastante. Talvez isso veja jogo até no T2. Prismita. Custo 2, 2, 1. Paga 2. Adiciona uma mana de qualquer cor. Não gosto do Prismita pra ser bastante sincero. Espada curta. Custo 1, mais 1, mais 1. Equipar 1. Acho bem fraco também. Não sou muito fã de espada curta. Não usava ele na época de que ele foi lançado, se eu não me engano, em Dominária. Não vou usar ele nos meus decks de draft de M21. Dardo de Pulso. Custo 1. Paga 4. Vira, sacrifica. Ele calça 3. Dando a criatura alvo. Só usaria Dardo de Pulso se eu tivesse alguma sinergia com o Artefato. Ou se eu não tivesse nenhuma remoção. Do contrário, a coleção está recheada de remoções boas. E Dardo de Pulso, sinceramente, não me enche os olhos. Sonda Aérea. Custo 3, 1, 1. Voar quando dentro do campo de batalha eu compro um card. Isso já me interessa. Isso já é interessante para os decks de criaturas com voar. Então, o som da Aérea, apesar de ter um corpinho muito franzino, um barra 1. Talvez ela seja uma carta que eu colocaria como uma carta até para me dar recurso a mais. É uma criatura e compro uma carta. Simulacro Solene. Isso aqui, meus amigos e minhas amigas do Commander. Vamos nos abraçar e vamos ser felizes. Vamos pular e vamos cantar. Simulacro Solene no T2. Eu, particularmente, não sei quando foi a última vez. E eu não sei se existiu simulacro Solene no T2. Não, estou falando besteira. Simulacro Solene é lá de... É lá de Mihodin. Não sei se é... Caraca, pô, eu lembrei agora, mano. Eu tinha um amigo que, na época de Mihodin, tinha o simulacro Solene. E ele era um cara, assim, dourado. Era uma ilustração que eu achava feia pra caralho. Eu sempre achei feia a ilustração do simulacro Solene. Mano, a última... Eu não sei se a gente teve simulacro Solene no T2 nesses últimos anos. Mas que eu me lembre, a última vez que eu vi simulacro Solene no T2 foi na época de Mihodin. Época do capacetinho, né? Como é que era que tinha... Era o bloco de Mihodin, na real. Era Mihodin... Caraca, o capacetinho que era espada de... Espada de caudra, escudo de caudra e o capacete de caudra. Me ajuda aí, chat. Pelo amor de Deus. Vocês estão dormindo? Enfim, vocês estão ligados. Simulacro Solene custa o 422. Porra, Tiago, mas custa o 422. Sim, quando ele entra no campo de batalha, você procura por um card de terreno básico e coloca o seu campo de batalha virado. Depois o baralho demora. Ele te rampa. Do turno 4, você vai pro turno 5. Isso se tu não fez ele na 3, né? Por conta de algum outro ramp. Quando ele morre, você compra um card. Mano, mano... Essa carta é maravilhosa. Maravilhosa. Acho que vai ver jogo bastante. Não vou falar que isso vai ver jogo em Commander, né? Porque seria um absurdo essa carta ver jogo em Commander. Nunca vai ver jogo em Commander, né? É... Enfim... Cara, muito foda essa carta. Muito foda no T2 de volta. Ah, Magic 2012 teve também? Boa, Duke. Valeu. Muito obrigado pela informação. Aqui tem informação. Mas, Tiago, Urakassa sem teres. Isso aqui, eu queria muito saber qual é a lore dessa carta. Porque, se liguem, é uma carta custo 3, 3, 4. Como custo adicional, você descarta uma carta. Ela tem proteção contra Prends Walkers. Você paga 1, ela causa 1 de dano ao Prends Walkeralvo. Você paga 3, ela é indestrutível. Essa carta é uma máquina. Uma máquina. Eu adorei essa carta. Ela só podia não ser uma Masticora, né? Podia ser uma Masticora Felino, talvez. Se bem que Masticora talvez já seja um Felino, não sei. Não sou biólogo, mano. Não sei, não sei. Eu gostei. Pra mim, nota 9, tá ligado? Maravilhosa. Gostei muito. E, por fim, aí, Cripta de Tormod. Custo 0. Sacrificar e exilir todas as cartas de cemitério do jogador-alvo. Cara, essa é uma carta muito boa. Porque a gente tava precisando do T2. Principalmente pra gente lidar com o Grave, né? Com o cemitério. Por custo 0. E sendo um artefato, eu acho que essa carta vai jogar muitos decks. Vai jogar no sideboard de muitos decks no T2. Não acho que seja uma carta interessante pra você jogar no seu limitado. No seu draft. Ou no seu selado. Mas eu acho que é uma carta que vai ver bastante jogo no T2. Por conta dos rates de cemitério. Eu acho que talvez seja o melhor rate de cemitério que esteja no T2 atual. Vamos pros terrenos pra gente finalizar. Começando com o Santuário dos Animais. Vira você adicionar uma mana incolor à sua reserva de mana. Ou paga dois. Vira, coloca o marcador mais um, mais um. Na ave, felino, cão, bode, boi, cobra, acesso proibido, donos, placa no Santuário, Alana Daner, Weasers of the Coast, M21, etc. Maneiro, né, essa carta? Maneiro. Gosto. Vai cair muito bem se você estiver jogando com os decks de marcadores. Se tiver cão, bode, ave, felino, boi, cobra, alvo, felino, cão, tudo isso. Enfim. Cavernas Sanguinárias aí, ó. Isso daqui, galera, ó. Essa base de Lendes, ela mostra pra gente que vai ser muito fácil nós termos decks de três cores nesse formato limitado, tá? Normalmente quando a gente vem com uma base de Lendes comum assim, então é fácil você ter decks de duas cores e esplechar pra uma terceira cor, né? Você tem Caverna Sanguinária, Areia Vedejantes, Remanso Funesto, Clareira da Selva. Então, um, dois, três, quatro, calma aí, tem mais uma. Desereto de Calcidade, cinco, seis, sete. Cara, você tem as dez. Você tem as dez. Fora os templos, que são cinco no caso. Então, é isso, cara. Vai ser muito fácil você esplechar pra três cores nesse formato. Além do que, você tem a Passagem Fabulosa, um reprint que eu acho que ele tá meio que desnecessário nesse momento. A Passagem Fabulosa foi printada em Eldraine e eu não acho que seja o momento já pra você printar. Talvez ela seria ideal ser printada quando Eldraine caísse lá em M22, sabe? A Fonte Radiante já, pelo contrário, é uma carta muito legal. Eu acho que, principalmente contra decks de... É ruim porque ela gera Manicolor, mas se você for jogar contra decks agressivos, Se no T2 tivermos muitos decks agressivos, né? Provavelmente que Fonte Radiante vá ver jogo já. É uma carta que vê bastante jogo no Pauper, né? Quem sabe ela vê jogo no T2 também. E não tenho o que falar dos templos. Eles entram virados. Quando entra essa da Evidência 1, você vai olhar a carta do topo, vai deixar no topo ou botar no fundo. São outras cartas que eu também acho desnecessário serem printadas novamente. Mas isso é um assunto pra um outro vídeo, galera. E com isso, nós encerramos a nossa análise das cards de coleção básica 2021. Um panorama geral pra vocês. Com relação a Limitado, eu tô muito animado. Eu tô querendo jogar sim os drafts de M21, coisa que eu não fiquei animado pra M19 e M20. Então essa coleção básica, provavelmente, ela vai me dar uma animada pra eu jogar o MTG Arena. Pelo menos nesse começo agora de coleção, né? Com relação ao T2, eu acho que tem muita coisa que vai agregar ao metagame já agora no lançamento. E muitas outras coisas com potencial de serem jogadas pós a rotação lá em Zendikar. Eu acho que Zendikar, de repente, vai trazer muita coisa pra ter sinergia com essas cartas que estão sendo lançadas agora. E o que dizer de muitas outras cartinhas que claramente estão sendo lançadas, assim, pra agradar a galera do Commander também. Então é uma coleção que, sinceramente, tá vindo aí pra mim, na minha opinião, pra agradar a gregos e troianos. Então, pra agradar a comunidade médica como um todo. Não é uma coleção super hypada como foi Icorea, de coisas muito diferentes sendo lançadas, coisas muito, assim, fora da caixa. Mas é uma coleção que ela é, como diz o nome, ela é uma coleção básica. Ela é bem básica, tem umas coisas bem legais, agrada a vários grupos diferentes de Magic. E eu acho que é uma coleção aí que, se for principalmente comparada com as últimas coleções básicas que foram lançadas nos últimos dois anos, é uma coleção que é muito superior, muito superior a elas, tá? Essa foi a minha opinião. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se vocês discordaram de alguma coisa que eu falei ou querem acrescentar qualquer outra coisa, deixem nos comentários. E lembrando, se vocês ainda não seguem o nosso canal aqui no YouTube, ajudaria muito se vocês se inscrevessem e, enfim, fizessem parte aí do nosso grupo pistola de inscritos aí do Diário Planina Alta. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo relacionamento com a coleção básica M21, né? E que seja bom em relação a seus jogos do Arena, seus jogos físicos, se você joga T2, se você joga Commander. Espero que você curta bastante essa coleção. Beleza? É isso, guys. A gente fica por aqui. Se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!